Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. O árbitro apinta e começa a partida. Espetáculo de lançamento, hein? Lallana. Que bola metida na ponta, hein? Ele fez a falta, o juiz está certo. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Jogou para longe, tirou o perigo dali. Arremesso lateral. Lá vai a bomba! Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ele poderia até ter mostrado o cartão desse lance. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Despachou lá para frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Lá vem a bola. A batida! Gol! Gol! Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. O jogador está na dele. Fez o gol, saiu para o abraço, porém acertou a bandeirinha. A posição era irregular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz. Segue o jogo. Gol! Ganhou! Tchau! Tchau! P衣 there! Vão! Tchau! Mãe! Tchau! Gelabot saltos! Tchau! Melhor! Una! wno hag. Na flies... Tchau. Láxice! Vai! Tem! Tchau! Ganhou por cima, de cabeça Agora ele já mandou a bomba Bonito o voleio, quase sai um golaço Não é fácil acertar um voleio sem pulo como esse Mas valeu a intenção Que fudete, que beleza Outro gol perdido igual ao anterior Tá pressionando, tá criando boas oportunidades O gol tá bem próximo, tá maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time não tá querendo aprender Está encerrado o primeiro tempo do jogo Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo, vai atropelar o adversário Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol Zero a zero Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo Que bolaça Mandou ali na marca do pênalti Gol Um gol logo no começo do segundo tempo Este jogo está prometendo Deram um presente pra ele Só tinha que agradecer Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol E... Caminho aberto 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário Voltaram pro segundo tempo e já tomaram o gol O juiz acaba dando uma falta Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando Arriscou pra meta Mais uma tentativa errada Está faltando capricho Como o time está finalizando pouco Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Mandou a bomba Gol Um chute de longa distância Um golaço espetacular Eles querem acabar com o jogo logo Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola Se não foi Se ficou parado Se foi nela Mas o fato é que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Estamos agora com 2 a 0 no placar Está 2 a 0, está bom Mas precisa marcar mais esse derna O time até que se sai bem na defesa Mas do meio para frente Desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Uma defesa espetacular Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Errou feio Está precisando caprichar mais Esse é o típico do cara Que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço para os companheiros Deixaram o cara sozinho O que ele ia fazer com a bola? Maravilhosa defesa do goleiro Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Uma boa chance por ali Está sozinho, sozinho Olhou e cortou essa bola Fez o passe por entre os zagueiros É lateral Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Jogou para o lado em que estava a mirada E pôs ontem na casa Bola para o meio da área Que beleza Que jogada mal feita Jogou a bola na área de qualquer jeito Faltou o capricho Saiu pela lateral Que linda defesa do goleiro Bela jogada Pelo alvo agora O lance está parado Marcado impedimento Meteu o pico nela o goleiro É, ele não caiu no drible não Está encerrada a partida Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Está todo mundo feliz Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles vieram para não tomar gol E por enquanto está dando certo E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Técnicos, jogadores, a torcida E com isso eu vou acabar detector E com isso eu vou tirar Técnicos, jogadores, a torcida E com isso eu vou começar Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer E aí Eu vou fazer